Olá pessoal, ela é uma das maiores aves de rapina do planeta, e tudo o que se diz sobre as águias está relacionado com algum tema mítico ou sagrado. Então se você quer saber alguns fatos e curiosidades sobre a rainha dos céus, fica comigo até o final desse vídeo. No mundo existem cerca de 70 espécies de águias, e a maioria delas vivem na Ásia e na África, sendo a águia americana e a águia real as mais famosas de todas. Essas águias podem habitar vários tipos de regiões, desde desertos, savanas, até montanhas e florestas densas. Entre as aves de rapina, as águias estão entre as maiores e as mais fortes. Apesar de seus muitos tipos, todos têm algo em comum. São caçadoras e aviadoras experientes e muito respeitadas. Entre as espécies mais conhecidas, estão a águia real, que também é a mais presente em todo o mundo. Assim como chama a atenção por conta da sua imponência e das suas dimensões que podem chegar a 2 metros de envergadura e pode atingir até 250 km por hora em voo baixo, em uma espécie de mergulho na hora da sua caça. Essa espécie de águia é bem famosa por viverem nas regiões da América do Norte, Rússia e Japão, e comumente estarem presentes nas bandeiras e brasões como símbolo de força, liberdade e poder. Essas aves têm características que as identificam mesmo na diversidade das espécies, como a visão nítida, que pode chegar a 5 mil vezes melhor do que a visão humana, podendo ver identificar um objeto a cerca de 3 km de distância. Esses animais são exímias caçadoras, e possuem bico pontudo e garras afiadas, e boa envergadura nas asas, que podem chegar até 3 metros de uma ponta a outra. São animais fantásticos, podem pesar até 9 kg e são predadoras quase insuperáveis. Já a águia árpia, a maior da espécie, são grandes predadoras e são facilmente as encontradas no Brasil. Pode atingir 20 kg de peso e 3 metros de envergadura de uma ponta da asa a outra. É uma espécie que possui longo tempo de vida e baixa taxa de reprodução. Esse tipo de ave vive em torno de 20 anos. Está na lista de espécies ameaçadas de extinção, principalmente pela destruição do seu habitat, como as florestas. Há um século atrás, estima-se que existiam cerca de 20 a 50 mil em todo o mundo. Hoje, acredita-se que existam apenas 5 mil dessas aves na Amazônia. Uma das águias mais conhecidas é a da cabeça branca, ou águia americana. Ela é o símbolo daquele país. Está presente no escudo dos Estados Unidos, simbolizando principalmente a liberdade, força e poder. Essa espécie pode chegar até a 60 anos de vida e medir até 2 metros de envergadura, sendo uma imponente predadora nos céus. Quanto à alimentação das águias, elas são aves carnívoras. E um dos motivos delas serem respeitadas é o fato que elas estão no topo da cadeia alimentar. Não possuindo predadores naturais, elas é que são o terror para as cobras, coelhos, esquilos, marsupiais, macacos e outras aves e mamíferos de pequeno porte. Quanto à reprodução dessas aves, elas são monogâmicas, têm um parceiro só por toda a vida. O seu período reprodutivo inicia-se em fevereiro e vai até abril, e ocorre só uma vez ao ano. Os ninhos são geralmente construídos em regiões altas e lugares rochosos de difícil acesso. As fêmeas põem em média apenas dois ovos, que demoram cerca de 40 dias para ser incubada. Mas geralmente um só vai ser criado pelos pais, já que existe uma competição entre os próprios irmãos por comida, e infelizmente os mais fracos acabam sucumbindo. 80 dias depois, os filhotes já estão prontos e seguem sua vida. Um fato muito interessante é que a águia é, sem dúvida, um dos animais mais resilientes que existem. Ela tem uma expectativa de vida de 70 anos, podendo chegar até a 95 se viver em cativeiro. Ao atingir 40 anos de idade, elas precisam passar por um doloroso processo de renovação para continuar sobrevivendo. Durante longos 5 meses, ela fica impedida de caçar, pois suas garras e bico já estão desgastados pelo tempo. Então ela voa para um lugar muito alto, de uma montanha, e se recolhe, e dá início a um processo de transformação. Um processo que tem início como troca de bico, das garras, e toda a sua plumagem. Esse período de isolamento obrigatório, faz com que a águia seja reconhecida como um símbolo da renovação, e após essa fase, ela está pronta para viver por mais alguns bons 20 ou 30 anos. É isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo sobre as águias, deixe aqui no comentário, se inscreva e até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho